Mariás Shows e Eventos apresenta Show Nacional com Gustavo Lima Dia 14 de junho, quinta-feira, véspera de feriado em Itajaí Às 23h no Mariás Ingressos antecipados, ingressonacional.com.br Reservas pelo fone, 3056-7273 Gustavo Lima, 14 de junho, véspera de feriado em Itajaí, no Mariás Apoio RIC TV Record RIC TV Record